Música Nos dias 13 e 14 aconteceu no ginásio Gastão Vieira a primeira copa vagingrandense de vôleibol onde mobilizou dezenas de atletas e amantes do esporte em Vagem Grande. A competição teve participação de cinco equipes, dentre elas uma equipe de Presidente Vargas. O terceiro lugar do certame ficou com o time do Nebraska, enquanto o segundo ficou com o Fox e o grande campeão foi a equipe do Suzano. Música A satisfação foi muito grande, é o que nos contou uma das organizadoras e também atleta Rafaela Mesquita. Muito satisfeita, primeiro agradecer a você e a TV Potência por estarem aqui nos prestigiando e todas as TVs que sempre que a gente convida sempre estão aqui. E dizer que a estrela vôleibol ganhou, irá ganhar cada vez mais espaço, agradecer a CEDEL, a Prefeitura que abraçou nossa causa e disse que continuará abraçando. É uma satisfação muito grande ganhar do time do Jair, o Fox, no qual ele chama a gente de NSS, se eles são os teletambos, mostramos para eles mais uma vez que o NSS é experiência, é cabeça e ter competitividade é abraçar e reconhecer a vitória do outro. Agradecer a eles por esse belíssimo jogo que tivemos hoje, mas dizer que para eles mais uma vez somos campeãs em cima deles. Primeiramente, a primeira Copa foi um momento ímpar a todos, a juventude de Vargem Grande e aqui essa ação é muito bem conduzida pelo esporte, que vai vir grande, certo? E assim, é um prazer enorme de estar fazendo parte desses jogos e trazendo a juventude para que anos e anos essa Copa, torneio, possa envolver todos vagingrandenses, entre outros municípios também. Foi um prazer enorme jogar essa Copa, apesar de as crianças estarem iniciando, mas eles têm um grande trabalho a se realizar. E desejo a todos um bom dia e um feliz dia dos pais. Com certeza, nós já tínhamos conversado que esse torneio faz parte da promoção do vôlei. E veja que aqui em Vargem Grande nós não tínhamos jogos, até pouco tempo atrás. Então a gente resgatou o vôlei, está colocando crianças, jovens para jogar e os veteranos que sempre nos ajudam. Então esse torneio é uma promoção, como divulgação, como afiliação, do vôlei aqui em Vargem Grande. E para o vôlei de Vargem Grande, qual é o próximo passo agora? Primeiro eu tenho que agradecer as pessoas que estão fazendo isso acontecer. Então a gente recebe um apoio muito importante, né? Pessoas que acreditaram na gente, pessoas que incentivam, que patrocinam, que ajudam por meio da Secretaria de Aporte e Lazer, o Eric Barros, secretário, e o Juscelina, Camila, o professor Washington, são pessoas que sempre nos ajudaram. Aí somam-se a essas pessoas, a Rafaela, o Alexandre, eu. Então a gente está sempre resgatando o vôlei aqui em Vargem Grande. Isso que é importante, é o legado que fica, não dessa competição, mas da prática do esporte para as crianças, para os jovens aqui. Um dos árbitros, que veio de São Luís, destacou o nível da competição e a receptividade na cidade. Como eu já falei algumas vezes, é uma cidade que tem crescido o vôleibol e parabenizar a prefeitura que organizou. Como a gente pode ver, uma organização impecável, recepção impecável. Então, assim, está de parabéns. Você que já deve ter apetado muitos jogos por aí, né? Nesse Maranhão afora. O que achou aqui de Vargem Grande, da cidade? É uma cidade bonita, com uma cultura forte, né? Dos santos. E, assim, com relação ao vôleibol, gostei de ver que a geração nova, a geração um pouquinho mais antiga, vamos dizer velha, é uma rivalidade boa, sadia e plausível para o vôleibol. Legenda por Sônia Ruberti A Mãe Um técnico de Sônia Ruberti A Mãe